A Caça de Milho A Caça de Milho, bem feito E o jeito E o modo dela a mercar Bem feito é a Caça de Leite Bem feito é o Acaçar Bem feito é o corpinho dela Bem feito como a Caça A Caça de Milho, bem feito E o jeito E o modo dela a mercar A Caça de Milho, bem feito E o jeito E o modo dela a mercar Sorrindo com dentes alvos A bada caindo do ombro Caindo pro peito A Caça de Milho, bem feito E o jeito E o modo dela a mercar Bem feito é a Caça de Leite Bem feito é o Acaçar Bem feito é o corpinho dela Bem feito como a Caça A Caça de Milho, bem feito A Caça de Milho, bem feito E o jeito E o modo dela a mercar A Caça de Milho, bem feito